Oi, eu desafio você a descobrir qual personagem você consegue se vestir apenas com roupas comuns do seu guarda-roupa Lá vou eu Lá vai Chega aí Presta atenção, vou mostrar o que eu sou capaz Ali babá e os 40 ladrões, muito dinheiro tinham pra contar Mas o meu amo é bem mais feliz Porque esse gênio não é de falhar É um lutador que tem a força E tem muita ficha pra não gastar Pensa o conforto, bimba No caute, pegue a lâmpada, é só espregar E eu vou dizer Diga, o que quer, sem medo é só pedir pra mim Faça o seu pedido, o que quiser Nunca teve um amigo assim A vida é um restaurante, eu sou seu médico e sim Vem, conta baixinho o que você vai querer Nunca teve um amigo assim É você quem dá as regras É o patrão, o rei, o chá Pode dizer o que vai querer Mais um pouco de baclava Que tal experimentar Que tal experimentar o que tiver a fim É só pedir e eu vou servir Nunca teve um amigo assim Se prepara, vai, vai É agora Então isso aqui E aquilo ali E que tal o chão Olha o que eu te dou Sou o rei do Sou um gênio Pode olhar E eu sei dançar Vem que eu vou te mostrar Vem cá, não me olha assim Eu tenho tudo para te oferecer Sou um grande gênio Diplomado O que quiser é só você dizer Sou ansioso Pra usar o meu poder E é por isso que eu aqui estou Me deixa a vista quilométrica Me pega a lâmpada e verá quem sou Me peça O que quiser E eu vou te atender Peça que eu faço Seu ricasso Você nunca teve amigo Nunca teve amigo Você nunca teve amigo Nunca teve amigo Você nunca Teve amigo Assim Atenção Vou mostrar o que eu sou capaz Ali Babá e os 40 ladrões Muito dinheiro tinham pra contar Mas o meu amo é bem mais feliz Porque esse gênio não é de valiar É um lutador que tem a força E tem muita ficha pra gastar Pensa o corpo forte, bimba No caude, pega a lâmpada É só espregar E eu vou dizer Sou um gênio Pode olhar E eu sei dançar Nem que eu vou te mostrar Vem cá Não me olha assim Eu tenho tudo para te oferecer Sou um grande gênio Diplomado O que quiser É só você dizer Sou ansioso Pra usar o meu poder E é por isso Que eu aqui estou Me peça a vista quilométrica Me pega a lâmpada E verá quem sou Me peça O que quiser E eu vou te atender Peça que eu faço Seu ricasso Você nunca teve amigo Nunca teve amigo Você nunca teve amigo Nunca teve amigo Você nunca Teve amigo Assim Você nunca teve amigo Assim Enfantada Tchau, tchau